Em Coringa, Arthur é um homem com muitos problemas, e conforme o ambiente à sua volta vai se tornando mais agressivo, ele vai fazendo o mesmo, e no processo ele vai também perdendo o resto de sanidade que lhe restava. O roteiro do filme é incrível, ele tem um desenvolvimento de personagem exemplar. O arco do Coringa aqui é simplesmente perfeito, você percebe todos os pequenos detalhes que vão fazendo com que pouco a pouco ele vá mudando. É difícil pensar em um filme recente com um personagem melhor explorado do que esse, cara. Além disso, os coadjuvantes também são bem trabalhados, apesar de pouco, porque o Arthur é sempre o foco aqui, eu acho que eles estão ali na medida certa. A mãe dele tem um papel importantíssimo e tem um tempo de tela perfeito, eu acho que ele beira a ficar tempo de tela demais, mas não chega lá, o diretor sabe controlar direito isso, e o mesmo se pode dizer da vizinha dele. Aliás, o fato do filme não ter um vilão muito estabelecido também é muito acertado, porque o vilão é o ambiente em si e não uma pessoa específica ou antagonista, se você preferir, já que o vilão pode ser considerado o próprio Coringa por algumas pessoas. O roteiro tem alguns pequenos furos, mas eu aceito eles de forma tranquila, porque eu estou aceitando todo esse universo louco que o filme está me vendendo, então eu acabo aceitando esses pequenos furos também. Mas existem um ou outro. O mesmo pode se dizer também de uma sequência no final que eu acho que fica expositiva demais, é o momento do filme que tem mais diálogo e ele explica bastante coisa, e eu acho que era um pouco desnecessário, mas eu entendo o porquê que o diretor quis deixar ele ali, pra que o filme também não fosse interpretado de forma errada e precipitada, ele decide colocar essa sequência expositiva demais ali. Eu acho um pequeno problema, mas eu aceito e entendo o porquê que ele está ali. O mesmo também eu vou dizer de uma coisa na direção mais pra frente. E vamos falar dela, a direção do Todd Phillips é sensacional. Eu quero saber por que o Todd Phillips estava fazendo aquelas comediazinhas meia boca, sendo que ele tinha capacidade pra fazer um filme desse, cara. O diretor sabe muito bem o que ele está fazendo aqui, ele tem um controle absoluto do filme e ele sabe usar esse controle muito bem. Ele brinca de forma brilhante com sequências de alucinação e com a própria psicopatia do personagem, te deixando confuso com o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Pra fazer isso, ele grava as cenas de alucinação da mesma forma que ele grava as cenas normais, as cenas de não alucinação. Isso poderia ser considerado um problema em muitos filmes, mas aqui funciona perfeitamente, porque toda essa proposta que o filme está vendendo, desse universo maluco, ele está querendo te colocar na pele do Coringa e de sentir as coisas como o Coringa sente. E o Coringa tem algum problema psicológico claro aqui, então ao fazer isso ele te coloca na pele do personagem e também faz com que você sinta, de certa forma, essa doença psicológica do personagem. Então ele consegue, fazendo essa brincadeira, te colocar realmente na pele do Coringa. O ritmo do filme é muito bom, ele é lento na medida certa. E aqui ele se alia muito bem com o roteiro, quando eu disse que ele tem pequenos acontecimentos que vão fazendo com que o personagem mude de pouco a pouco. O ritmo lento, mas não tão lento assim, ajuda nisso perfeitamente, porque ele vai te deixando respirar e sentir as mudanças devagar e gradualmente. Isso é ótimo. Ele também tem muito menos ação do que eu pensei que teria, e isso foi ótimo também, porque ele se concentra na psicose do personagem, na psique do personagem, em como a mente dele trabalha. E isso também, obviamente, ajuda o público a perceber essas pequenas mudanças que estão acontecendo. Tom também é perfeito, é um filme extremamente denso, tenso e agonizantemente estranho, cara. Aliás, estranho é a palavra de ordem aqui, é tudo estranho. E bote estranho nisso, mas é propositalmente estranho. Muito graças ao Joaquin Phoenix, que tá fazendo um papel excelente, mas eu falo dele mais pra frente, mas também é um diretor que deixa o filme esteticamente estranho. Isso tem um propósito narrativo claro, ele mais uma vez te coloca na pele do Coringa, e te coloca nessa cidade onde as coisas são muito estranhas. Ele te faz sentir esse universo, ele injeta loucura na sua veia. Existe um alívio cômico ali ou aqui, que inicialmente eu pensei que poderia ser um problema, mas que ao digerir o filme um pouco melhor, eu entendi que ele faz parte também dessa coisa do Coringa ser louco e tal. O Coringa tem uma coisa no filme, o Coringa sempre ri em momentos errados. Então, o fato de ter um alívio cômico em um momento que de repente parece que não era pra ter, também é isso. É o diretor te colocando nessa situação do Coringa. E isso é absolutamente genial. A única coisa que eu acho que o diretor realmente fez errado aqui foi no final, além daquela sequência de exposição, que eu acho que é mais culpa do roteiro do que do diretor, no final, eu acho que o filme deveria ter acabado dois minutos antes. Tem uma cena ali que claramente é como se fosse uma cena pós-créditos, que ele coloca ainda antes dos créditos, e que eu acho que ela não deveria existir inicialmente, eu pensei isso pelo menos, mas eu entendo porque que o diretor colocou lá. Ele se previniu de ter críticas sobre o filme, dizendo que ele estava glorificando os atos do Coringa, ou endeusando os atos do Coringa de alguma forma. E, sinceramente, sem essa sequência final, ele talvez estivesse mesmo. Sem essa sequência final, as coisas ficariam meio nubladas. Depois, com essa sequência final, fica claro que ele não está endeusando os atos do Coringa, e é por isso que ele colocou essa sequência lá. Então, apesar de que eu acho que o filme teria um final muito mais bonito e poético dois minutos antes, eu entendo porque que ele teve que colocar essa cena pós-créditos e terminar o filme dois minutos depois, pra que o filme ficasse mais redondo, mais fechado, e não sofresse esse tipo de crítica. Então, apesar de que eu adoraria que o filme tivesse esse final mais poético, eu acho que o diretor acabou fazendo uma decisão acertada de colocar esses dois minutos a mais. A trilha sonora, a mixagem de som e o design de som são espetaculares. É um forte candidato a essas categorias técnicas que normalmente são ocupadas por filmes de ficção científica ou de guerra. Isso porque são mais elementos que deixam as coisas estranhas aqui. Aliás, o som do filme é um dos pontos altos dele, porque o jeito como ele ambienta mais esse universo e te ajuda a se colocar lá é absolutamente sensacional. Ele também te deixa tão louco quanto o Coringa, porque é um barulho estranho, é um barulho alto, é uma coisa bizarra realmente. E isso se encontra perfeitamente com a atuação do Joaquin Phoenix e com a direção do Todd Phillips. Então, todos os elementos convergem pra te deixar louco realmente, pra te colocar na pele do Coringa e pra você sentir esse universo completamente maluco. Aliás, falando nesse universo completamente maluco, o design de produção também é fantástico aqui. Você consegue quase sentir o cheiro de Gotham, cara. Você sente o quanto essa cidade é destruída, pervertida, depravada e caótica. É tudo extremamente sujo e deprimente, é tudo cheio de lixo, é tudo realmente horrível e é mais uma das coisas que convergem pra te deixar louco. E todos esses fatores do design de produção também são ajudados pela excelente fotografia do longa, que ressalta esses aspectos usando cores pouco saturadas e sempre deixando um tom pálido ou sem vida no ar. Aliás, um outro fator interessante é como as roupas do Arthur vão mudando conforme o personagem muda. É uma coisa interessante de você prestar atenção, assim como muitas outras coisas na performance dele. Mas vamos com calma, vamos falar dele então, Joaquin Phoenix. Ele tá absolutamente brilhante aqui. É realmente um trabalho de primeira, exemplar. Ele faz um personagem louco, psicótico, deprimido, na medida certa. Ele tem uma performance corporal e vocal sensacional. O jeito como o personagem se movimenta no início do filme e como os movimentos dele e o jeito como ele se porta, sua linguagem corporal vai mudando conforme esse personagem vai ficando mais louco, conforme ele vai ganhando mais confiança e conforme ele vai mudando é absolutamente fantástico. E o mesmo pode se dizer do jeito que ele fala. Também acompanha os movimentos e vai mudando e vai evoluindo ou talvez evoluindo. E aliás, eles fizeram uma coisa muito legal com a risada do personagem aqui, mas eu não quero falar muito sobre ela pra evitar um pequeno spoiler. Mas o que eu posso dizer é preste atenção na risada dele, que ela também evolui e é outra coisa fantástica. É um trabalho de atuação tão bom que você consegue entender o Coringa e talvez até se empatizar com ele. E foi por isso que eu disse que no fim das contas foi bom o diretor ter deixado aqueles dois minutos a mais. Mas além dessa performance do Joaquin Phoenix, ele também tá estranho fisicamente. Eu não sei se ele tá usando alguma maquiagem ou prótese, ou se ele tá só extremamente magro, mas é magnífico e bizarro. E é outra coisa que converge pra bizarrice do filme. Coringa é brilhante em todos os seus aspectos. É um dos melhores arcos de personagem dos últimos anos. É um trabalho de personagem realmente fantástico. Tem uma direção inspiradíssima e uma atuação sensacional por parte do Joaquin Phoenix. É o filme que os fãs mereciam e principalmente é o filme que o personagem merecia. E além disso, é um filme que tem o que dizer, não é entretenimento apenas. Isso é ótimo. Sobre as críticas que o filme tem sofrido, eu acho todas elas um tanto quanto vazias. Sinceramente, eu acho que ninguém vai sair por aí matando gente porque viu um filme. Quem tem essa predisposição e quem tem uma psicopatia realmente pra sair por aí matando gente, vai sair por aí matando gente de qualquer jeito. Pode ser um jornal, pode ser um livro, ou qualquer coisa do tipo que vai fazer ela se comportar desse jeito. E que vai, de repente, servir como gatilho pra esse comportamento. E aí você vai fazer o quê? Você vai proibir tudo que possa servir de gatilho pra alguém? Então você vai ter que proibir tudo. Porque nada pode não servir de gatilho pra alguma coisa. As pessoas são diferentes e cada uma pode ativar esses problemas de um jeito diferente. Então, sinceramente, essa crítica que o filme tá sofrendo pra mim é um tanto quanto vazia. Além disso, eu também não acho que o filme tá endeusando os atos do Coringa. Eu acho que ele tá propondo uma discussão um tanto quanto séria sobre os fatores que levam a uma pessoa como o Coringa existir e o que a gente pode fazer pra tentar mudar eles. O filme também tem algumas críticas interessantes aos governos, aos bilionários, a um monte de coisa. E eu acho que é muito legal você ficar atento nos diálogos pra tentar pescar essas críticas. Além de ficar imerso ali na atuação do Joaquim Phoenix, na direção e tudo mais, o filme tem alguns textos bem interessantes. Enfim, eu queria falar muito mais coisas sobre o Coringa. Eu queria fazer realmente um breakdown. Eu queria dissecar esse filme com vocês. Tem muitas coisas interessantes aqui. Por exemplo, um aspecto bem curioso que eu achei. Você pode perceber que no início do filme, quando o Coringa ainda é uma pessoa um pouquinho mais sã e ainda é bonzinho, ele sempre anda da esquerda pra direita. Pra quem não sabe, isso é direção de tela. Todo personagem que anda da esquerda pra direita, esse é conhecido como o caminho do herói, o caminho de uma pessoa do bem. Todo personagem que anda da esquerda pra direita tende a ser do bem. Ele passa essa mensagem porque é assim que nós lemos, da esquerda pra direita. Então nós estamos acostumados com esse movimento e um personagem que tá andando nesse movimento, que flui junto com esse movimento, ele tende a agradar o nosso cérebro. Em compensação, quando ele tá no final do filme e ele já tá um pouquinho mais mal, né? Ele já tá ali fazendo algumas maldades e tal, ele começa a andar da direita pra esquerda, que é o caminho oposto e que é o caminho do vilão. E se você vai ver um monte de filme, tipo Star Wars e tal, o vilão vai sempre pra esquerda e o herói vai pra direita. E eu achei interessante aqui, como eles brincaram com isso, Coringa começa indo pra direita e termina indo pra esquerda. É só mais um dos aspectos que eu gostaria de comentar no filme, mas infelizmente eu não posso fazer isso agora. Depois que o filme sai do cinema e que todo mundo tiver assistido e de repente eu puder assistir uma segunda vez em casa, aí de repente eu faço, se vocês quiserem, um vídeo realmente dissecando, porque eu realmente adorei Coringa mais do que isso. Eu fiquei fascinado por Coringa. Foi um filme que me pegou de um jeito que eu não tava esperando. Eu até comentei no Twitter que eu achei que era um filme que ia ser ruim, porque o Todd Phillips não tinha um histórico de fazer filmes assim. Eu fiquei realmente impressionado com a direção dele. Eu quero realmente saber porque ele tava fazendo aquelas comédiazinhas. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por assistir. Espero muito que você tenha gostado e entendido as minhas opiniões sobre o filme. Comenta aí o que você achou de Coringa. Gostaria muito de saber. E quem sabe a gente não tenha uma discussãozinha saudável. E é isso. Deixa o like, se inscreva caso você queira ver mais. Eu não tô mais conseguindo postar vídeo com tanta frequência, mas eu não abandonei o canal, ok? De vez em quando eu volto aí. E é isso. Eu espero ver vocês em breve. Tchau.